Já é velho o discurso das esquerdas de que é um absurdo você ter pobre de direita, né? O discurso do Lula de que ser de direita é defender o interesse dos ricos e ser de esquerda é defender o interesse dos pobres. Eu tenho horror, pobre! Primeiro, como se visões ideológicas pudessem ser definidas de maneira tão rasa e tão superficial assim, né? Então, é um sujeito que se define de direita, é assumidamente mal intencionado e defende o interesse dos ricos e um sujeito que defende as esquerdas é assumidamente um monopolista das virtudes, né? Um cara bom, tá do lado da justiça, um guerreiro da justiça social, alguém que pensa na solidariedade, numa sociedade mais justa, alguém que pensa no próximo e não no próprio bolso. Como se você não tivesse pessoas bem intencionadas na direita e na esquerda, ou mesmo com os mesmos objetivos, mas com visões de mundo diferentes sobre como chegar àqueles objetivos. Muito bem, vamos falar sobre pobre de direita nesse vídeo, né? Se você pode ser pobre e ser de direita ao mesmo tempo, se existe alguma contradição nisso e o que as esquerdas, quando estiveram no poder, fizeram pelos mais pobres em comparação do que aquilo que fizeram pelos mais ricos. Vamos tratar disso logo depois, claro, que você descer aquele coeficiente de gine no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações e lembrar que sobre ideologia esquerda-direita, pobreza, riqueza, desigualdade social, tem um manual de debate político que já tá à venda aí na descrição do vídeo e muito em breve também as vagas pra Academia MBL 2022, né? Pra você que perdeu 2021, uma turma de formandos excelente, muita gente qualificada, quiser fazer em 2022 também, logo logo as matrículas vão estar abertas. Muito bem, vamos falar então sobre esquerda e direita, né? O que na prática significa você defender ideais de direito? O que que isso implica? Vamos esquecer um pouco a parte filosófica, a parte teórica e falar da prática, né? Na prática, o que significa você ser de direita é você defender que o Estado, que o governo interfira o mínimo possível na sua vida, que o governo tenha a função basicamente de garantir a sua vida, a sua propriedade e a sua liberdade. Muito bem, existem, claro, diferentes tipos de direita, diferentes tipos de liberalismo, mas eu vou falar aqui um pouco da visão majoritária do liberalismo econômico, que é a corrente da qual eu sou adepto. Muito bem, nós defendemos, por exemplo, que o sistema tributário, ele seja neutro, que o governo não deve fazer política pública com tributo. O que que isso significa? Que o governo não deve nem incentivar, nem desincentivar nenhum setor com uma tributação maior ou menor, porque isso gera distorção. Quer um exemplo de distorção? Durante os governos petistas, nunca houve tanto aumento de renúncia tributária, de privilégio tributário, ou seja, um setor pagando menos e todos os outros setores pagando mais, pagando a conta daquele setor, porque era chamada política de campeões nacionais. Qual que é a ideia da política de campeões nacionais? Bom, nós temos grandes empresas no Brasil. Essas grandes empresas podem ser grandes aqui pro Brasil, mas pro mundo ainda não são tão grandes assim. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar as grandes empresas e fazer duas coisas. Ou dar empréstimo subsidiado, ou seja, pegar dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, emprestar pra essas empresas a juros mais baixos do que os bancos, né? Portanto, basicamente, você emprestar dinheiro, mas quase dar esse dinheiro, né? Você emprestar um dinheiro mais barato do que o sujeito encontraria no mercado, com dinheiro público, ou mesmo você fazer com que aquela empresa ou aquele setor deixe de pagar tributos, né? Portanto, passando a conta pros outros setores da economia, pra que essas grandes empresas se destacassem, crescessem internacionalmente. Portanto, sendo um campeão nacional, uma das melhores empresas nacionais, ganhando projeção internacional. O que que isso gerou? Uma série de privilégios e distorções. Hoje o cidadão mais pobre paga a tributação sobre o consumo, né? A tributação sobre o consumo é aquela que mais onera o mais pobre, e é a principal tributação brasileira. Por que que mais onera o mais pobre? Porque o mais pobre consome mais do seu salário do que o mais rico. Mas peraí, como assim que o mais rico consome mais, ele tem mais dinheiro? É, mas o mais rico, depois de consumir, de comprar comida, de comprar roupa, né? De fazer suas despesas do dia a dia, pagar a conta de água, de luz, sobra dinheiro pra ele investir, sobra dinheiro pra ele comprar um imóvel, sobra dinheiro pra ele poupar, sobra dinheiro pra que ele invista ali, seja em aumentar os seus rendimentos ou aumentar o seu patrimônio. E tanto a renda quanto o patrimônio tem tributações menores no Brasil do que o consumo. O mais pobre não, não sobra dinheiro, ele consome todo o seu salário, ele gasta todo o seu salário com comida, com roupa, enfim, com os gastos do dia a dia. O que faz com que a maior parte da carga tributária do Brasil, a maior parte dos impostos, seja pagos pelos mais pobres. Isso faz com que quando você isenta grandes empresas, isenta determinados setores da economia, de pagar em tributos ou diminui os tributos desse setor, sem diminuir pro resto da sociedade, todo o resto da sociedade, leia-se, os mais pobres pagam a conta. Que merda, sabia não? Um dos maiores gastos, né, o terceiro maior gasto dos governos petistas foi com privilégios tributários. Primeiro gasto, você vai falar, bom, primeiro gasto dos governos petistas foi com os mais pobres, claro. Não, primeiro gasto dos governos petistas foi com os bancos, foi com os juros da dívida. Quando você gasta muito dinheiro, um princípio, né, liberal que se aplica muito à realidade brasileira, é o que funciona. No micro, o que funciona? Na sua casa, funciona é pro governo. O que eu quero dizer com isso? Se você gasta muito, seus vizinhos sabem que você gasta muito, o banco sabe que você gasta muito, ele tem lá a sua conta, ele tem lá o seu cartão de crédito, ele vai saber que é arriscado te emprestar dinheiro e justamente por isso, pra te emprestar, ele vai cobrar mais caro, ele vai cobrar mais juros, ele vai cobrar mais do que ele cobraria pra um sujeito que leva uma vida mais simples, que poupa dinheiro todo mês, né, que você sabe que ele vai te pagar, porque ele é um cara responsável. A mesma coisa acontece com o governo. Quando o governo, quando os governos petistas aumentam, gastam mais daquilo do que arrecadam, ou seja, você tem um salário e não só você gasta todo o seu salário, como você usa o cheque especial, você passa o cartão de crédito, estoura o limite, só paga o mínimo. O que acontece quando você só paga o mínimo do cartão de crédito? Você pode ter até mais dinheiro naquele momento em que você tá fazendo aquela despesa, você pode até ter mais dinheiro naquele momento que você tá fazendo aquele gasto, mas depois, no futuro, você vai ficar endividado, você vai ficar enrolado com um monte de juros, um monte de multas. Exatamente a mesma coisa acontece com o governo. E é por isso que os governos petistas, o maior gasto deles, foi com juros de bancos. Porque eles gastaram tanto, eles aumentaram a nossa dívida, aumentaram, aliás, em muitos bilhões de reais, centenas de bilhões de reais a nossa dívida, fazendo o mais pobre pagar essa conta. Faz sentido ou não, mais pobre defender que os políticos tenham responsabilidade com o nosso dinheiro. Segundo o maior gasto dos governos petistas, folha de salário de funcionalismo público. No Brasil, aliás, a esquerda gosta tanto de falar sobre a desigualdade social causada pelo capitalismo, não existe maior causador de miséria, de pobreza e de desigualdade social do que o Estado brasileiro, do que o governo brasileiro. O governo brasileiro tira dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico. Por quê? Porque é o seguinte, a partir do momento em que um dos maiores gastos do seu país não é com programa social para os mais pobres e é com folha de pagamento de funcionário público, e quando o servidor público federal ganha 103%, não sou eu que estou falando, um estudo do IPEA mostrou que o servidor público federal ganha 103% a mais do que um sujeito que tem a mesma formação e a mesma experiência profissional no setor privado, né? Ou seja, a gente está tirando dinheiro do mais pobre para passar para os 10% mais ricos da população, que são os servidores públicos federais. Faz sentido ou não faz sentido um pobre ser de direita para defender o próprio dinheiro de não ser mandado para Brasília para um sujeito que nem presta serviço para ele? Quem atende o mais pobre é o servidor em regra, é o servidor público municipal, estadual, né? Não é o servidor público federal que trabalha na burocracia de Brasília, que trabalha no dia a dia de Brasília, na esplanada dos ministérios, enfim, na série de órgãos que você tem lá, né? E mais do que isso, a desigualdade de salário é maior no Brasil, quando você considera os empregos formais, é maior no Brasil, no setor público do que no privado. Mas peraí, as esquerdas não dizem que é o capitalismo, o malvadão, o livre-mercado, o liberalismo que gera desigualdade social? Como é que pode o setor público, o Estado, que peraí, o salário da iniciativa privada é definido pelo mercado, pelas empresas, né? O sujeito produz mais, Gera mais lucro, ele ganha salários maiores, gera menos, ele ganha salários menores, né? Não é uma coisa arbitrária, esse cara tira da cabeça, vou pagar esse salário. Não, ele paga o salário de mercado, diferente do setor público. Do setor público é uma canetada, pô, se amanhã o Congresso Nacional falar, ó, a copeira aqui da Câmara, em vez de ganhar mil reais, vai ganhar cinco mil. Vai ganhar cinco mil, porque os políticos decidiram que vai ganhar cinco mil reais. É muito mais arbitrário, né? A definição dos salários do setor público e do setor privado. Sendo assim, como é que a gente não vê toda essa igualdade que as esquerdas dizem que vai ser promovida pelo governo? No próprio governo, como no próprio governo, um servidor público municipal ganha praticamente metade do que um servidor público federal, né? Com a mesma formação, né? Se o cara tem ensino médio, né? No servidor público municipal ganha metade do que o servidor público federal com o ensino médio. Se o cara tem faculdade, ganha metade o municipal do que ganha o federal. Faz ou não faz sentido o pobre de direita defender, né? Igualdade salarial no serviço público, para as mesmas funções, para os mesmos cargos, com a mesma experiência profissional? Por que Brasília precisa pagar mais? Porque onde está os políticos, onde está a maior parte do lobby, onde é que está a maior parte de concentração, dá pressão para você aumentar o salário de quem trabalha no centro do poder, né? Naquela ilha de fantasia que tem lá o centro de Brasília, tem o IDH maior do que da Noruega, maior do que da Dinamarca. Faz ou não faz sentido o pobre ser de direita, né? Para se defender contra esse saque ao seu bolso, que é mandado para os 10% mais ricos, para o 1% mais rico. Muito menos do orçamento foi gasto nos governos petistas com os mais pobres do que com os mais ricos. Eu fiz um vídeo só sobre isso, tratando sobre os governos petistas. Quer saber mais? Uma das políticas públicas que os liberais defendem é a renda mínima universal. Quem é que foi o arquiteto do Bolsa Família? Ah, quem criou o Bolsa Família foi o Lula, certo? Não. Errado. O arquiteto do Bolsa Família no Brasil foi um economista liberal. Aliás, uma das minhas referências, Ricardo Paz de Barros, o professor do INSPER, foi o sujeito que elaborou o Bolsa Família, que é uma solução liberal de combate à pobreza. E por que é uma solução liberal de combate à pobreza? Porque diferente de uma solução que defende o planejamento central, o liberal acredita que faz muito mais sentido a economia ser pensada por quem faz parte da economia por 200 milhões de pessoas do que a economia ser pensada por meia dúzia de pessoas que planejam a economia em Brasília. Muito bem. Por que então o Bolsa Família é um programa liberal? Porque diferente do Fome Zero, que é um programa de esquerda, que é um programa centralizador, eu não estou criando um novo órgão, um novo ministério, uma diretoria, um cargo público para planejar o quanto os mais pobres precisam de comida para fazer o transporte dessa comida, para comprar essa comida, para produzir essa comida, tudo nas mãos do Estado e aí ter todo o trabalho burocrático de você fazer a entrega, de saber quando é que o cara está em casa. Enfim, né? Você criar um aparato burocrático que encarece eu entregar aquela comida para o mais pobre, né? Eu ter que fazer a produção, fazer a distribuição, criar a diretoria, enfim, um monte de cargo público para fazer esse combate à pobreza, para fazer esse combate à miséria. Porque em vez disso a gente não simplesmente dá o poder de escolha para o mais pobre, dá o dinheiro para o mais pobre decidir o que é prioridade para a vida dele. O mais pobre não sabe gastar o seu dinheiro muito melhor do que o governo? Exatamente essa mentalidade liberal e é por isso que um economista da escola de Chicago, Ricardo Paes de Barros, foi o idealizador aqui no Brasil do Bolsa Família e da ideia de renda mínima universal, um dos seus maiores defensores, foi um economista liberal também da escola de Chicago, Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia. Então, para aqueles ainda que ainda insistem nesse discurso raso, torpe, de que, ah, não, que é de direita, defende rico, quem é de esquerda, defende pobre, vamos lá, tem gente bem intencionada e mal intencionada nos dois lados, tem gente de direita que quer acabar com a pobreza, tem gente de esquerda que quer acabar com a pobreza, mas divergem da maneira, no meio, como chegar nesse fim, né? E tem gente mal intencionada dos dois lados, tem gente que quer defender interesse de rico na esquerda, tem gente que quer defender interesse de rico na direita, tem gente que quer defender o próprio bolso na direita, tem gente que quer defender o próprio bolso na esquerda, essa é uma diminuição do debate, coisa de gente canalha que quer colocar uma pecha, colocar um rótulo de defensor do rico na testa dos outros, Quando, na realidade, o que mais os governos petistas de esquerda fizeram no Brasil foi justamente contribuir para que a gente tivesse um governo que se voltasse aos interesses de grandes empresários, empreiteiras, banqueiros, que lucravam com o dinheiro dos mais pobres do pagador de impostos. Agora, depois de ver esse vídeo, me responda, né? Manda para o seu coleguinha de esquerda. Ainda acha um grande absurdo um pobre ser de direita, um pobre ser liberal? Manda para o seu coleguinha de esquerda.